eu peguei rapaz tem razão de não aguentar a vara e aí e eu não sei que para expostamos peguei outro rapaz pegou na caída não ação tilápia velho para mãe rapaz aí galera será que ele vai tirar para fritar velho deve que vai né Oi galera outra tilápia outra tilápia a outra foi tabaquina esse a câmera tava filmando né vou deixar aqui que o menino acho que vai tirar ela para comer também é só basta você e aí a galera o gelapinha deixa aí que talvez o menino leva ela para comer a força olha aqui galera um quebrou o que o outro aqui também aqui que peguei peguei Nossa Senhora peguei no mulinete errado no lado errado os meninos deixou armado aqui foram pescar lá em cima aqui olha eu peguei um bruto aqui escapou eu peguei um bruto no mulinete aqui eu não sei o que que é não eu peguei um barbellão e pegar ali quebrou a vara do arivelto e pegou esse aqui é uma tem chão acho grande em ó pintado e aí o pintado rapaz bonito hein aí galera Que top Aí Aqui No anzol quem deixou armado Quem deixou o anzol armado aqui Hein, ó o que que fez Pegou no seu ali e quebrou a varinha Aquela varinha armada lá Quebrou ela, ó Aquela tava armada ali E na mesma hora pegou, ó aqui onde pegou Pegou por fora aqui, ó Caraca, velho Ué, mas no meu bolinete agora é Nossa, só que pegou na Nem machucou o bichão Na piaba armada? Na piaba armada Aí galera, ó, nós tava pegando piaba ali, ó Os caras vai pescar, deixa o anzol armado Pra ver se pega umas traíra Aí, ó, armada, varia armada, pegou Que top, né Deixa eu segurar um pouquinho também Deixa eu filmar ele aqui Aí galera, ó, toma Segura aí que eu vou filmar você Aqui, ó, do lado aqui, senão vai furar sua mão Aí, onde eu tô com a mão Ó, menino, é o pintado Aí, mostra ele aí, Rodrigo Rapaz, que pintado bonito, hein Lindo Foi eu que peguei, né? Quando você é um anzol Foi na minha vara que ia armar daí Vai lá pescar, hein Vai lá pescar piaba Vou pegar mais piaba aí Vai lá pescar piaba Erivelto, quebrou na cepa aí, ó Na cepa Galera, vou armar de novo Só foi saída aqui Aí fica Solta ele aí, Rodrigo É bonito, né? Eu tenho lá no meu lago, velho São lindos, esses pés demais Aí Tava filmando, não Vai comer? Vou Então, vou te pegar na guela dele aqui Vai pro frito Esse aqui vai pro frito Cadê o alicate? Ninguém tem, né, bicho? Bota o dedo na boca dele Isso, pescador que nós somos Nem um alicate, velho Caraca, de agora é Tem uma cerola Vai pessoal, ó Opa Vai levar pra fritar Aê Show Ah, é São Beliscano é pequenininha Comer a ração aqui, ó Pai Rodrigo Chegou Ô senhora Rapaz É o que será? Não tem razão de não aguentar a vara É grande, pô É bruto Escapou Ah, Jagoré Perdeu, Jagoré Perdi Escapou Rapaz É o contrário aí Pegou Puxa Segura Contrário Vai agarrar na gaiola Cuidado Ó É peixe de fundo Aperta o molendete um pouquinho mais, Olivelo Nossa, Romero perdeu Caraca Perdi Se quiser ajuda, você fala Rapaz, olha só, cara Caiu, caiu Caiu, caiu Passa o lado de lá, Evelto Bruto Passa a gaiola aqui É, passa a gaiola daqui Você vai pegar tranquilo Aí, ó Tá aqui Ó, tá levando a palha Hein, destrava Eu pensei que era ele, Jagoré Aí, daí você pode conseguir tirar Eu pensei que era ele, aquele tamanho O quê? Aquela palha de banana, achei que era o peixe Achei que era o peixe Aquela palha de banana vai entrapalhar Vai nada Não vai não Será que é o pintado? Rapaz, é alguma coisa maior Eu falo que é maior Eu falo que é o catfish Não, pode ser o pintado Mas é o pirarara É a pirarara, será? Rapaz, pirarara, hein Será que eu vou dar sorte? Peguei uma semana passada E vou mostrar outra aqui O pessoal vê É grande Se vai pegar, que pegou foi ele Eu falei, filmar Mas eu peguei a de lá com esse anzalzinho Pô, meu sonho é pegar uma pirarara, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver agora Vamos ver o que que é É grande, hein Rapaz, é bonito É grande Seja lá o que for É pirarara Pirarara É Rapaz, que cagado, hein Vamos lá Pirarara, pô É É a carpa Pirarara Olha lá Nossa, que peixe magnífico Cê dá doido Olha, galera Vamos aí Cê dá doido Galera, olha aí Ele deu, pegou Tá pegado que ele deu Pelo rabo, tá agarrado, ó Trás, ele deu pra cá um pouquinho Acertou a pirarara Não tem como, não É muita sorte, né? É muita sorte Ah, pirarara Olha que linda, cara Caraca Pegou pelo rabo? Pegou pelo rabo Olha aí Olha só, rapaz Pelo rabo Olha por onde pegou Soltou já Soltou já Rapaz, não tem como, não Top, emoção pura, velho Olha que coisa linda Pirarara Top, hein Linda, linda, linda mesmo Aí, galera, ó Mais outra pirazinha, pô Rapaz Pegamos uma semana passada Eu peguei uma lá Ele pegou aqui, ó Ele velta é o cara, rapaz Deixa eu pegar um pouquinho, rapaz Agora Então, aqui, ele velta Peixe e borracha, ó Borracha pura Pega aqui pro bairro onde tô com a mão Obrigado Cuidado de ferroar Cuidado Aí Aí Caraca Que coisa linda Bonita E tá brabo, hein Tá brabo Olha Top demais Show Olha Quer soltar aqui agora aí Não, posso soltar Com certeza Pode ir, pode ir Tenho Pode soltar Olha que solta eu Fiz ali, ó Fiz o barranco pra te aguentar Você tá gordo? Tá não, você tá magro Aí Vou segurar você aqui pela camisa Você tá aí Ah, menino Olha que coisa linda Tem que botar de novo aí pra cama Show Você tá doido, parou Não, não, não Clica na tela Não, só Aí Esse peixe é bonito Chique demais, velho Dá, Rodrigo Só tá aqui Olha Olha Aqui eu vou pegar um peixe lá Olha lá Já foi Quer ver? Presta atenção, hein Nem vou lá na beira de vocês, não Ó, peguei É o que? Opa Matrichana É pulando igual pipoca Ó Doido pra tirar essa aqui logo Pra me pegar outra Olha Eita Aí, galera, ó Matrichana Calma, bichinho Calma Calma, calma, calma Olha que linda Ó Aí, galera Olha ele, Velto Rosadona Olha só Que peixe top, velho Vai lá Galera Chegamos no final do vídeo aí, ó Só eu peguei peixe, pela verdade Já agora é Pocô Dessa vez já agora arrebentou, hein Pegou nada Só dessa vez Quebrou a linha, né, sua Pocô a linha, cara Ele Velto nada Romero nada E eu peguei um pintado Peguei tabaqui Peguei tilápia Pocô, Pocô Você arrebentou, já agora É o Hélito, né O Hélito Ribeiro O Hélito deixou nós pescar aí, galera No banquezinho dele aí, ó Pegamos peixe pra caramba aí Quebrou a linha Mas é isso aí Se gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal O canal dos meninos aí, ó Vai tá na descrição do vídeo Pesca selvagem Bicho ruim de anzol Velível também vai tá aí na descrição E até o próximo vídeo Valeu